Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago a continuação do detonado de God of War Ragnarok Acabamos de chegar aqui bem no topo da cidadezinha dos elfos Isso daqui é uma cidade? Enfim, tamo aqui com o Atreus, com o Tyr E agora provavelmente o bicho vai pegar, hein Melhor antes de se concentrar na saída, concordo É mano, é isso Nossa, era uma bomba? Ataque no braço Esquerda, cara Vamos pegar ela Agora Tudo aparentemente de boa até aqui Nossa, mas aqui tem mais Eita, não consegui defender nenhum desses ataques Na sua esquerda Boa Boa, boa Boa Atreus Isso Boa Boa Atreus Tanca aí os golpes Atrás de você Foi, foi Life Isso A brincadeira tá ficando perigosa, hein E a gente só não se deu mal porque até agora veio um inimigo, dois Mas se tivesse vindo mais Mais inimigo, obviamente, né Toma Chega aí Talvez dê pra jogar de volta Tá, beleza Nossa Por aqui O que que matou Esse elfo? Foi A própria bomba Ou foi o Atreus com a flecha dele? Eu tô muito inclinado a pensar que foi a bomba, hein Pra onde a gente tem que ir? Atira E aí, o que que manda? Inimigos aqui, hein Mano, eu não acredito Seu Toma É isso, é isso, mano Tem mais monstro aqui? Por enquanto não, hein Vai por aqui Ataque pela esquerda Tem que estar me atacando Porque eu não tô Esse bichinho aqui Eu tentei matar esse bichinho aqui, mano Ataque pela direita Pera Sem querer Mas tudo bem É isso, é isso Caixão e vela preta pra você Poderia ter algum live por aqui, né Tem esses negócios aqui Tá, beleza Parece que não tem live aqui Mas a gente tem que sair fora E isso daqui Praticamente Ah, tem uma saída por aqui Tô tentando Mais rápido que eu possa O desgraçado vai explodir, cara O cheiro deles é horrível Nossa, mano Vamos, vamos, vamos É isso, é isso Já era, já era Boa Temos que seguir em frente Ele tá bem agitado Será que tá bem? Foco, Atreus Foco porque eu quero apenas life aqui, mano E agora? Trouxe, vai Será que tem que ir pra cá? Por aqui Beleza, né Eu acho que é isso Mano, esse lugar aqui é bem grande Eita Tem inimigo aqui Boa Pegar life Pegar o item daqui Agora eu tô com o meu rage completo Certo Certo Pra onde a gente vai agora? Chega Vamos lá, mestre Eu sei que os ataques Tão pouquíssimo dano Nossa Deu nem tempo de reação Quando ele se afastar Ou ele ou ela Alva Enfim Quando o chefe se afastar Não adianta Tentar atacar Caraca, olha isso, meu Chega aí Não dá pra puxar É isso, vamos Toma Vai brilhar em vermelho? Toma, só pula a dona na boca Selfie Então Você é daquele jeito É isso, mano Um quadro Não adianta fugir, velho Pode ficar soltando essas magias aí O dia inteiro Eita O golpe foi Esse golpe foi novo Chega aí que eu tô chegando Vem Vem que eu tô chegando Vai Pode ficar fazendo esses negócios Toma É isso Toma É isso Esse é o Cretos, mano Esse é o Cretos No mercy Sem misericórdia, moleque Acabou Falta muito Pra acabar Eu Vai ficar tudo bem, Tir Você viu o que vai acontecer Eu disse que não ia participar da guerra Mas aqui estou eu Arrastando um elfo inocente Inocente? E marchando em direção A destruição de Asgard Que escolha a gente tem? Sempre tem uma escolha Eu não vou levar vocês pra guerra Não vou Não sou mais esse deus Eu não quero lutar Mas com vocês três Não dá pra evitar O caminho de vocês É cheio de morte Dores, sofrimento Inimagináveis E aí, pausa dramática agora Pra pensar no que vai falar Não Atreus Merda Se segura Aqui Suas correntes E aí, pausa E aí, pausa E aí, pausa Está ferido. Não, senhor. Aí, Tir. Valeu. E sinto muito por antes. Eu... Não. Eu sinto muito. Eu não devia ter vindo. É melhor irmos. É, mano. Eu só quero fazer a coisa certa. E de acordo com a profecia... Chega de falar da profecia. A guerra não vai te dar o propósito que você busca, Três. Só um massacre. E o que a gente faz, então? Aceita? Não faz nada? Chega! Discutimos o próximo passo que não estivermos em perigo. E é isso, mano. Kratos sempre salvando o dia. Ou, no caso, a noite. Um ataque de um elfo escuro. Que sorte. Eita, mano. Esses caras eu nunca vi, hein. Não podem deixar a gente em paz? Ataque pela direita. Atrás de você, cuidado! Já era. O que que tá? Opa! Ah, então é você. Então é você. Chega aí. Eu não sei não, mas os outros elfos, eles são bem mais perigosos, hein. Eu realmente pensei que eu ia estar numa situação meio zoada. Mas olha, facinho. Pode vir mais 20. Manda mais 20, alfo negro aí, vai. Nós temos que sair daqui. Vambora. Pô, tio, isso aí. Sabe aquele papo que eu falei de 20? Era zoas, hein, mano. Nossa, uma esquerda! Mano. Tem muito elfo agora, agora ferrou, mano. Eu tava zoando, velho. Pode mandar um de cada vez, que eu digo. Boa, boa. Mano, eu tô com dificuldade de pegar esses ataques deles em azul. Beleza. Pelo menos tem life aqui. Tem rage aqui. Tem mais uma treta rolando lá na frente. Toma, você. É, isso aí, mano. Vai. Galera, é isso. Tem mais? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tem mais treta aqui, por que não, né? Chega aí. Agora, para a esquerda. Nossa, mano, olha aí. Nossa, mano, olha aí. Esse golpe muito louco, esse é o... Esse é o... Outro escuro, à esquerda. Aí, ferrou. Nossa, mano, esse cara tá... Aí, ferrou. Eita coisa tá feia. Não! Aí! Beleza. Vai, por aqui. Life tem ali. Aqui em cima. Certo. Aqui em cima onde? Vai em cima. Ah, pra onde agora? Bora. Vamos continuar. Isso, porque não, né? É isso. Agora a gente vai enfrentar elfo negro e elfo de luz. Boa. Nossa, mais ali, ó. Por aqui! Nossa, mano. Aí, ferrou, mano. E pra ele tá... Esses dois... Tem que ser assim, ó. Tem que tentar ele. Beleza? Chega aí, agora você... Chega aí, agora você... Boa! Nossa, mano! Não que eu não sabia que dava pra fazer isso. Chega aí, rapidão. Na moral. Boa! Nossa, mano! Matei! Pensei que eu ia conseguir dar um R3 nele. Tem life aqui? Tem. E agora? O bicho tá pegando aqui, mano. Tamo no meio da guerra dos elfos. Hacksilver aqui. Mais Hacksilver aqui. E a saída nunca chega. Pra entrar foi mó fácil, mas pra sair tá bem difícil. Continuem aí em frente. Ele tá mexendo com o deus da guerra, moleque. Ele tá mexendo com o deus da guerra, mano. Ih, tá vindo um monte, tá vindo um monte. Vai, chega mais, chega mais, chega mais. É isso, é isso. É isso, é isso. E aí, tá vindo um monte. E aí, tá vindo um monte. O que é isso, mano? Não sabia que dava pra fazer isso daí. O Atreus lá do outro lado. Falar pra ele jogar a flechinha dele. E agora? A musiquinha parou, então parece que o perigo passou, hein? Será que o perigo passou mesmo? E essas magias aqui, mano? O que que é isso? Podemos ir agora, por favor. Já tamo tentando ir. Faz tempo. Se você não reparou. Beleza, bora. Aqui é o lugar pra ir embora, né? Tira. A gente... Abra o portal, por favor. Você quer guerra, Atreus? Veja só o legado que essa deixou pras terras áridas. Eu não aguento mais. Caramba, mano. E o Atreus, o que ele tá fazendo aqui? Vambora, moleque. Nada de pressa. É melhor a gente dar uma olhada nesse deserto. E agora? Eu não sei o que é pra fazer. Eu sei que não é pra confiar em profecias, mas não sei se faz sentido ignorar o que a gente viu. Não vamos ignorar. Vamos falar sobre isso em casa. Por enquanto, eu só quero procurar o animal ferido que você ouviu antes. Você... Mesmo? Sim. Bom. Tá bom, então. Legal. Isso aí. Vai na frente. Bom, tá bom, hein. Eu tô indo. Me tromba lá, hein. Bom, espero que o Tyr tenha tido tempo pra se recompor, sei lá. Sim, eu vi centelhas do velho deus da guerra nele, mas duraram pouco. Não tem nada de errado em ser contra guerras ou contra profecias. Você tem razão. Não dá pra saber ao certo o que os gigantes queriam dizer com aquilo. Sou só eu que lembra que eles previram toda a nossa jornada até Yotunheim? Se também viram o Tyr liderar exércitos no Ragnarok, eu acredito. A questão é como fazer o Tyr acreditar nisso. Mestre Kratos, preciso falar com o senhor. Putz, vai falar comigo, esquilinho? Dica. Se precisar dos meus serviços e eu não estiver presente, eu instalei esses sinos para o senhor me notificar. Basta jogar seu machado e tocar os sinos, que eu atenderei as suas necessidades. Gostaria de fazer um teste? Que sino? Tô vendo sino nenhum aqui. Isso é um sino? Isso não é um sino. Que arremesso magnífico, Mestre Kratos. Oficional experiente. Muito bem. Já sabe como me contatar. Tá bom. O que mais, meus amigos? Tá bom. É isso aí, mano. Deixa eu entrar na casa aqui que eu tô cansado. É isso aí. Me acalmado tanto quanto cozinhar. Ficar preso por tanto tempo faz esquecer como as coisas simples fazem bem. Se decepcionou. É, mano. Eu não disse isso. Porque você é bondoso. Mas seus olhos dizem tudo. Ainda não desisti de você. Ah. Mas devia. Essa ideia de que eu sou bom do mesmo jeito que o Odin é maldoso. A verdade é sempre mais complicada. Simplificar é perigoso. Então não vai mesmo ajudar a gente? Eu sempre vou dar meu bom e fiel conselho. Eu queria poder fazer mais. De verdade. Mas no momento. Por favor. Me deixe ganhar pra vocês. É, mano. Isso aí. O Tyr tava estressadaço. Voltou. Cozinhou os Paranauê. Cozinhou a janta pra gente. E agora tá mais de boa. Tá ligado? A nossa próxima aventura aqui. Provavelmente vai ser experimentando a cozinha do Tyr. Mas isso a gente vai deixar pro próximo vídeo. Então, mano. Se inscreve. Ativa o sininho aí. Deixa aquele joinha pra fortalecer. Continua acompanhando esse detonado. Firmeza? Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.